Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! E vocês deixaram nos comentários pra eu reagir novamente àquele canal do PeeWee, beleza? Eu também gostei dos caras, eu achei muito bem a desvoltura deles, sendo que vocês pediram pra reagir a algumas sagas deles, beleza? Sendo que eu percebi que eles têm bastantes sagas no canal deles, bem interessantes até, que eu gostaria de eu escolher, mas eu decidi ver se algum de vocês tinha alguma sugestão. Então eu decidi pegar aqui a saga Halloween Parte 1 de 1978, a 2018, Cronologia, História e Mais, beleza? Foi sugerido esse vídeo aqui lá no meu Instagram, então eu estarei vendo com vocês agora. Então já vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o negão, se inscreva no canal, ative o sininho, se você é novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! E reita, já sabe o esquema, Black Sharks tá ali pra você beijar à vontade, continua assim, tá admirando visualizações, e, é claro, vai nadar com um tubarão. Vem brincar comigo, vem! Então não vamos perder muito tempo, porque é um vídeo um pouco longo, então sem enrolar o som, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Vamos ver. Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal PeeWee. Halloween acabou de estrear e todo mundo amou esse novo filme, inclusive a gente aqui. Só que a gente quer mais pra calmar, a gente quer mais facada, a gente quer mais assassinato, e é por isso que atendendo muitos pedidos... Ah, esse vídeo é antigo, tá? Eu vi que tem mais de um ano esse vídeo aí, tá bom? Vamos fazer a saga Halloween. Pra começar, é importante que você entenda que Halloween tem uma linha do tempo imensa, meu amigo, porque olha quantos filmes que tem de Halloween na história. E quando você tem tantos filmes assim, cara, é difícil dar certo. E Halloween, olha, já rebutaram a série algumas vezes, já se arrependeram, volta atrás, personagem morre, personagem renasce, é difícil, galera. Pra simplificar isso, o PeeWee vai fazer a parada da seguinte maneira. Vamos fazer dois vídeos. Nesse primeiro vídeo aqui, nós vamos falar sobre o Halloween de 78, que começa a saga, e sobre esse novo Halloween de 2018. Porque esse filme é uma sequência direta do primeiro, só que anula os outros. E daí na parte 2, a gente fala dos outros. A história de Halloween começa no ano de 1963, na pacata cidade de Haddonfield, em Illinois. É lá que Michael Myers, com apenas 6 anos de idade, se fantasia de palhaço, coloca uma máscara e assassina a sua irmã a facadas, em uma das cenas mais perturbadoras da história do cinema. Após o assassinato, o Michael desce das escadas da casa dele, sai, vai pro quintal e fica lá parado. Até que alguém pega, tira a máscara de palhaço que ele tava usando, e ele fica com aquela cara de, matei alguém e não tô nem aí. Eu caguei pra você! Após assassinar a sua irmã, o menino é levado para o sanatório Smith's Grove, onde ele permanece durante 15 anos sob os cuidados do Dr. Loomis, até que em uma noite, véspera de Halloween, algo muito estranho acontece. Ao chegar no sanatório, o Loomis tá junto com uma enfermeira, e ele percebe uma coisa muito estranha. Tá chovendo muito, mas muito, muito mesmo. Uma chuva torrencial. E tem vários detentos, ou pelo menos pacientes daquele sanatório, que tão caminhando ali, livre. E ele fica muito preocupado. Porque ele sabe que ali, cara, tem um cara muito perigoso. Michael Myers. Ih, rapaz! Ao entrar no local, Loomis e a enfermeira são atacados por Michael, que rouba o carro deles e foge, ficando livre pela primeira vez após 15 anos de reclusão. Essa poderia ser uma falha do filme. Você poderia falar assim, cara, se ele era uma criança quando ele entrou no sanatório, e ficou 15 anos preso, como é que ele sabe dirigir um carro? Mas o filme explica numa linha de diálogo bem simples, que na verdade pode ser que alguém ensinou ele. No dia seguinte, em Haddonfield, nós fomos apresentados a Laurie Strode, que é apresentada pela Jamie Lee Curtis. Laurie é babado do menino Tommy Doyle. E enquanto eles caminham pela rua, ela para na antiga casa dos Myers pra deixar uma chave sob o tapete. Essa casa agora tá completamente abandonada e à venda, sendo que o corretor responsável por ela é justamente o pai de Laurie. Ela vai até a entrada da casa e vai deixar a chave lá. Só que o menino olha pra ela e fala assim, não vai, não vai que essa casa é mal-assombrada. Só que esse aviso, cara, veio tarde demais. E Michael Myers já tava de volta na cidade. E quando viu a Laurie, ele ficou obcecado por ela. O grande lance do roteiro é deixar que você defina por que o Michael Myers ficou tão obcecado com a Laurie Strode. A gente acredita que seja porque a relação dela com o Tommy Doyle talvez tenha lembrado ele de alguma maneira com a relação que ele tinha com a própria irmã. Mas vale lembrar também que alguns filmes mais pra frente explicaram o porquê dessa obsessão. Aqui, não. Roteiro aberto. Enquanto essa treta tá acontecendo, o Dr. Loomis tem certeza de onde é que o Michael tá. Porque ele conhece o cara. Ele estudou ele por 15 anos. Então ele vai até o local que ele imaginava que ele estaria. Que era o cemitério onde a irmã dele foi enterrada. Chega lá, o túmulo dela tá totalmente revirado. E agora ele sabe que ele tem mais um destino pra ir. Esse destino é a antiga casa de Michael Myers. O roteiro não deixa claro exatamente como o Loomis chegou nessa conclusão. Mas tudo leva a gente a crer que seja essa associação entre Michael Myers e o passado. Se ele foi no cemitério buscar a irmã que ele havia assassinado há 15 anos, provavelmente ele ia continuar buscando algumas coisas do seu passado. E um cara que ficou preso durante 15 anos, cara, ele só lembra da própria casa. Nesse meio tempo, a Laurie e a amiga dela, a Anne, estão passando pela cidade. Até que passa o xerife. O xerife é o pai da Anne. E fala pra elas que teve uma loja que foi assaltada. Nessa loja roubaram algumas máscaras e uma faca. Acreditando que Michael esteja em casa e sabendo do perigo que ele representa, o Dr. Loomis decide buscar ajuda antes de ir lá procurar o Michael. Então ele vai atrás do xerife da cidade. Esse é um dos momentos mais legais. Porque enquanto o Loomis tá com o xerife conversando sobre o jeito que o Michael Myers é, o jeito que ele age, a gente olha uma outra cena que ele tá triperto. E a gente fica assim, caralho, olha pra trás, ele tá ali, pega ele! O xerife se junta a Loomis e ao entrarem na casa de Michael, eles encontram um cachorro morto no chão. Que segundo Loomis, significa que Michael sentiu fome. Mata cachorro! Ô, Luco! Cachorro quente. É nesse momento que o psiquiatra entra um pouco mais na história do Michael. Ele fala que ele conheceu o cara faz 15 anos. E quando ele conheceu, falaram que ele não tinha consciência. O Michael Myers não tinha nenhum tipo de humanidade dentro dele. Mesmo assim, Loomis quis entender a mente de Michael Myers. Então ele passou oito anos tentando alcançar alguma coisa lá dentro. Até que ele compreendeu que dentro de Michael Myers só existia mal. Era pura maldade. Então, depois desses oito anos tentando entendê-lo, ele passou sete anos tentando mantê-lo preso. Só que agora, infelizmente, o Michael Myers está solto. Mentalmente e fisicamente. E ele tá obcecado pela Laurie. Ele vai atrás dela. Que tá cuidando do menino Tommy numa noite de Halloween. E nessa mesma noite, a Annie, amiga da Laurie, também tá cuidando de uma outra criança na vizinhança. Mas ela, que é mais malandrinha, decide o quê? Que ela vai deixar a criança com a Laurie e vai sair com um boy. O problema é que antes dela conseguir encontrar o boy, ela é morta pelo Michael Myers. Oxi. Logo depois, a irmã mais velha dessa garota que tava sendo cuidada pela Annie chega em casa e vê que a Annie não tá lá. E nem a irmã dela. Liga pra Laurie porque ela tá curiosa, quer saber o que tá acontecendo. E ela vê que tá tudo bem. Então ela decide curtir a noite dela com o boy. Só que tem um probleminha. Nessa casa, não tá só o boy e ela. Tá o Michael Myers também. Ih, rapaz. É durante essa ligação que a garota é morta por Michael Myers. E Laurie Strode, que tá do outro lado da linha, começa a estranhar os gritos e os gemidos da amiga. Então ela decide ir até o local pra investigar o que tá rolando. A Laurie chega na casa e encontra três corpos lá. Rapaz. Eu não lembro desse filme não. Rapaz, isso é interessante. Ih, rapaz. Oi. Mas como é que... E além dos três corpos... Como é que essa porta abriu sozinha assim? Ela não... Enfim. Ela fica de cara a cara com o Michael Myers. Ela corre buscar abrigo na casa onde estão o Tommy Doyle e a garotinha que estava sendo cuidada por ele. Mas é perseguida por Michael Myers, que acaba conseguindo entrar no local e inicia uma perseguição aos três. Eles se escondem em diferentes lugares. As crianças vão pra um lado, a Laurie vai pro outro. E é óbvio que o Michael Myers foi atrás da Laurie. O Michael dá uma facada, ele consegue se defender com uma agulha, aquela de tricô bem grande, e pega no pescoço dele. Ela acha que matou ele, mas é claro que isso não aconteceu. Ainda sendo perseguida por Myers, Laurie pede pras crianças saírem do lugar e buscarem ajuda. E são elas, gritando no meio da rua, que conseguem chamar a atenção do Dr. Loomis. O psiquiatra vai até o local pra tentar defender a Laurie. Quando ele chega lá, o Michael Myers tá prestes a matar ela. Quando ele pega e dá vários tiros, ele vai indo pra trás assim, pega e caiu o sacado no chão. O Loomis sai correndo pra ver o corpo dele. Ele acha, pô, matei o cara, o cara caiu e tá morto. Mas quando ele vai olhar o corpo do cara, simplesmente não tem mais nada lá. O cara fugiu. É o Shand. Isso é louco, velho. Só que diferente do que a gente imagina, a reação do Loomis não é de espanto, ou nossa, eu achei que ele tivesse morto. Ele esperava que isso fosse acontecer. Spoiler sobre Halloween da Smith's High Down. 40 anos após os assassinatos cometidos em Haddonfield, em 1978, os jornalistas Aaron e Dana vão até o sanatório Smith's Grove pra conhecer melhor Michael Myers, que esteve preso durante todo esse tempo. Desde então, Michael não falou mais nenhuma palavra. Ele ficou quase que em estado vegetativo. Muito diferente daquilo que a gente estava acostumado a ver do Michael. Um assassino em série. Ele parou de fazer isso e tá lá parado. Esperando alguma coisa. Loomis está morto e hoje quem cuida de Michael é o Dr. Ranbir Sartain, que informa aos jornalistas que ele não fala porque não quer, porque ele é sim capaz de falar. É então que Aaron decide provocar Michael Myers e ver se ele realmente não vai soltar uma palavra. Pra tentar instigar Michael Myers a falar alguma coisa, ele não só provoca o assassino com a máscara, como também grita o nome de Laurie Strode várias vezes. Ele tenta de todas as maneiras irritar o Michael, fazer com que o Michael tenha alguma reação. Michael já vai nessa em total silêncio, mesmo após todas as tentativas dos jornalistas, que ficam sem saber o que fazer. E falando, tá, vamos atrás da Laurie, que ela tem a história. Ela vai falar com a gente. Laurie passou os últimos 40 anos tentando superar o estresse pós-traumático daquela situação e se preparando pra o que ela considerava ser um inevitável retorno de Michael Myers. Isso fez com que ela ficasse completamente paranoica, começasse a treinar com armas, treinar tiro. Ela treinou até as filhas dela pra virar peritas em armas. Poder um dia se defender do Michael. E ela também transformou a casa dela em uma verdadeira fortaleza, pra que no dia que o Michael viesse, lá ela tivesse protegida. Provavelmente por conta disso, ela passou por dois casamentos fracassados e inclusive perdeu a guarda de sua filha Karen em um deles. Ao chegarem na casa de Laurie, Aaron e Dana são completamente ignorados por ela, que só deixa eles entrarem quando oferecem 3 mil dólares por uma entrevista. Os jornalistas explicam pra Laurie por que eles estão ali. Eles querem saber se o Michael sente alguma coisa, se ele pode falar. Porque como ele nunca falou, ninguém sobe a versão dele dos fatos. Eles pedem que ela fale com o Michael Myers uma última vez, antes que ele seja encaminhado pra prisão de segurança máxima. Só que ela não tá nem aí pra eles. Não quer ajudar, ela só manda eles embora. Eu acho que ele pode falar com você. É só me dar aqui, meu! Mas pega o dinheiro. Eu lembro que ela pega o dinheiro. Ela pega o dinheiro. Safada. Eu pegaria também, pô. O nível de paranoia da Laurie se torna ainda mais evidente, já que ela cogita ir atrás do Michael Myers durante esse transporte só pra poder matá-lo. Só que ela cai na real. Ela fala assim, eu não sou tão maluca. Eu vou lá comemorar a formatura da minha neta, tentando se aproximar da família dela. Esqueceu um pouco do passado. É, não precisa ser tão maluca também, né? É, mas talvez seria melhor que ela tivesse ido. Porque de uma forma que a gente não sabe, esse ônibus que tava transferindo o Michael só foi um acidente. Só foi um acidente e todo mundo que tava nesse ônibus foge. Inclusive o Michael. Na manhã seguinte, ele se encontra com Aaron e Dana e mata os dois jornalistas, recuperando a máscara que tava sob a posse deles. E agora ele tá preparado. Caraca! A partir daí, Michael começa a vagar por Haddonfield e matar várias vítimas inocentes, como a garota Vicky, que estava trabalhando como babá e foi brutalmente assassinada por ele. A Laurie ficou sabendo do acidente de ônibus e agora ela tá antenada. Ela sabe que o Michael tá solto na cidade. Então ela começa a procurar, vagando, tentando encontrar ele na cidade. Até que ela se encontra com um antigo amigo dela, o xerife. Laurie fica sabendo do acidente e tem certeza que o Michael tá solto. Então ela começa a fazer uma ronda pela cidade. E é nessa ronda que ela ouve, no rádio do seu carro, um rádio clandestino... Olha só! ...que Michael de fato está solto e que já aconteceu um assassinato na cidade. Ela vai até lá e encontra o xerife Frank Hawkins, além dos corpos de Vicky e de um garoto que era o namoradinho dela. Oh, ficante! Essas cenas são muito massa, porque elas são muito gore. É uma coisa muito sanguinolenta, velho. E é muito nostálgico lembrar do Michael no seu auge de força física matando babás. Porque é isso que o Michael faz. Mata babás. Laurie e Hawkins encontram o Michael. Nesse momento, ela tem a oportunidade de matar ele. Só que ela acerta um tiro no ombro dele. Que, claro, consegue fugir de novo. Ele segue assassinando várias pessoas. Entre elas, um amigo da Ellison, que era a neta da Laurie. Vendo que a situação é ficar preta, a Laurie decide ir pro único lugar que ela sabe que era fortificado e preparado pra derrotar o Michael Myers. Então, ela vai pra lá, leva a filha dela e o genro dela e se prepara pra batalha. Enquanto isso, a Ellison tá voltando de uma festa. E é aí que ela tem o primeiro encontro dela com o Michael Myers. Ela consegue escapar e é encontrada pelo xerife Hawkins e pelo Dr. Sartain. Que a colocam numa viatura e dizem que vão levá-la até a casa de Laurie. O problema é que, no meio do caminho, eles se encontram com o Michael Myers também. Hawkins, então, tem a ideia de atropelar o Michael Myers. Ele pega o cara... Peraí, galera. Só um momentinho que eu tô recebendo uma ligação aqui. Ih, rapaz. Mouse aí, continuando aqui. ...e dá com tudo no meio. Que pega e voa lá, vai parar no meio da rua. E daí a gente fala assim, bom, ele tá bem ferido. E ele tá mesmo, ele tá lá desacordado. O xerife sai do carro e resolve finalizar ele. Quando ele vai dar o tiro na cabeça do Michael Myers, o Dr. Sartain defende o cara. Pega e dá uma facada no pescoço do xerife. Porque ele não quer que o Michael Myers morra, ele não quer perder o Michael Myers. Depois de matar o xerife, o Dr. Sartain coloca a Michael Myers no carro, junto com a Ellison, e se dirige pra casa de Laurie, porque ele quer ver como seria um reencontro entre Laurie e Michael. A caminho da casa de Laurie, o Michael acorda, força o Dr. Sartain pra fora do carro e mata ele. Caraca. Dois policiais veem essa movimentação e acham estranho. Então eles vão lá investigar o que que tá rolando. E, claro, acabam sendo mortos pelo Michael. Essa é a oportunidade pra Ellison, que tava dentro do carro, conseguir fugir. Ela sai do carro, sai correndo, mata adentro. Fica perdida lá no meio do mato. Michael Myers aproveita o carro dos policiais, vai até a casa da Laurie e atrai o gerro dela pra fora. Mata ele e, dessa maneira, ele tem uma porta de entrada pra fortaleza. E assim ele pode ir atrás de quem ele quer tanto matar. Na primeira vez em 40 anos, uma situação memorável se repete. Michael e Laurie estão na mesma casa, vivendo um jogo de gato e rato, onde a tensão não para de crescer. E, conforme essa perseguição vai rolando, você fica cada vez mais na ponta da poltrona. Laurie resista a cada cômodo da casa. E, quando ela vai passando, ela vai fechando umas escotilhas que ela deixou preparada. Isso fica bem claro, que ela tava realmente preparada pra enfrentar ele. Ela sabia o que fazer e ela ia acabar com ele. Durante essa perseguição, Laurie é atacada por Michael, que a joga do segundo andar da casa. O corpo dela fica completamente estatelado no chão. E, em uma cena muito parecida com a de Halloween 1, Michael se distrai e, quando ele olha novamente, o corpo de Laurie simplesmente desapareceu. E dá aquela musiquinha clássica. A Alison, que tava perdida no mato, consegue entrar na casa. Ela vai lá no esconderijo junto com a mãe dela, que tava no subsolo. Nesse momento, elas ficam lá, segurando, se protegendo. Mas o Michael, que é muito astuto, descobre onde elas estão e consegue invadir esse esconderijo. Nesse momento, o Michael Myers começa a descer às escadas. Karen pega um rifle, dá um tiro dele, consegue atordoá-la. É então que a Laurie ataca a Michael e consegue derrubar ele pra dentro do esconderijo. Agora a situação é muito tensa. Os quatro estão lá embaixo, no subsolo, e as meninas, obviamente, querem fugir. Mas o Michael não pode sair desse porão, porque esse local é nada mais nada menos do que uma armadilha que a Laurie armou pra, se um dia ele fosse até lá, ela tivesse como matá-lo. Numa batalha árdua pra tentar manter ele lá preso, eles conseguem. Ele fica preso, fecha a escotilha, ela liga o gás e pega e joga um sinalizador lá dentro. Quando ela faz isso, começa a incendiar todo aquele subsolo. E não só o subsolo, mas a casa inteira começa a pegar fogo, elas saem da casa e Michael Myers é cozinhado vivo lá dentro. Caraca, mano. As vezes as mulheres escapam do local em uma caminhonete. E uma coisa muito curiosa acontece nessa cena, que é um foco muito grande em uma faca que ficou na mão da Alison, a neta da Laurie. Isso abre possibilidades, talvez, numa continuação, ou talvez pra passar o legado do Michael Myers pra neta dela. A gente não sabe. O que a gente sabe é que seja com o Michael Myers ou seja com o Alison, provavelmente Halloween vai ter uma continuação. E a gente já tá ansioso por ela. Então é isso, pessoal. Gostaram desse vídeo do canal Piuí, meus amigos? Ó, essa aqui é a parte 1. Vai ter a parte 2. Mas sabe do que depende da parte 2? Do nosso editor, Claudio. Se você quer meter uma pressão no Claudio, fazer com que ele edite rápido isso, comenta aqui embaixo. Edita logo o Claudio. É, pra gente meter uma pressão nele. Não se esquece de curtir esse vídeo se você gostou, se inscrever no Piuí e ativar o sininho, que assim quando o Claudio terminar de editar o vídeo, você vai receber a notificação. E pra ter uma publicação mais legal com a gente, tem nossos Instagrams. Esse aqui é o meu, o do Léo é esse aqui, e tem o do canal Piuí também. Segue a gente lá e a gente se vê em breve. Tchau! Falou! Bom, galera, esse foi o canal Piuí. Eu espero que vocês tenham curtido o meu react. E em relação a esse filme aqui, eu não cheguei a assistir nem aquele primeiro que eles mostraram, que é de 1968, 68, sei lá. E esse de 2018 eu não cheguei a assistir. De repente até vejo aí pra poder assistir, sei lá, alguma forma. Enfim, de qualquer forma, eu achei interessante a história. Eu gosto de filme assim de terror. Então tá mais um pra minha lista, tá bom? Eu espero que vocês tenham curtido o meu react. Como eu falei, o link desse vídeo está na descrição, beleza? E se vocês quiserem mais vídeos desse canal, é claro, não se preocupe que eu vou trazer a parte 2, que se eu não me engano já tem também, tá? Se vocês quiserem as outras sagas, deixe no comentário, porque quando eu vi que vocês me pediam pra reagir às sagas, não ficou muito claro quais as que vocês queriam, beleza? Estava muito dividido. Então escolha uma das sagas, fala pra mim que eu vou ver aquela que tiver a mais, é a que eu estarei assistindo, beleza? Do canal Piuí. E outros vídeos também, claro, vocês deixem nos comentários que eu também vou analisar pra ver se eu assisto ou não, tá bom? Então é isso. Muito obrigado a todos, até a próxima e valeu!